O que é o Flamengo? A equipe rubro-negra está chegando o Isaías para a cobrança desta falta, já no campo de ataque. Começou os outros jogos da rodada, já passou por aqui. Bola pela direita, vem Ariane, artilheiro da equipe do Flamengo, três gols. Cabela bola com o Renato Pitbull, o Vilares soltando a bola, buscando uma frente. O Ariane, o passe é muito forte e acaba se perdendo em linha de fundo para a equipe de Mauá Repor. E o Flamengo já mostrando a sua cara, da forma que gosta de jogar, tocando, achando espaços na defesa, muito paciência. A equipe do Marelli vem trabalhando assim nesses últimos jogos, viu, Gabriel Furman? Exatamente, e usa muito a velocidade do Ariane pelo lado direito, ele trabalha ali como um meia direita, às vezes ele sobe um pouquinho, vai para a ponta também. Mas é uma formação que altera bastante, né? A gente está vendo agora a formação do Flamengo Guarulhos com quatro na linha de quatro defensivo, uma linha de quatro no meio de campo e dois no ataque. Mas essa formação, ela muda, porque vira e mexe, por exemplo, o Ariane, ele sobe, vira um ponto e passa a trabalhar com três jogadores no ataque, até principalmente quando quer tentar pressionar a saída de bola adversária. O técnico Marcelo Marelli não mexeu no elenco em relação ao último jogo e encontra a equipe do Guarulhos. A única mudança é que o Justino hoje não é o capitão, o capitão é o Murilo. Passe longo em direção ao campo de ataque, a bola se perde apenas a Kimesso. Para a equipe do Mauá, já cobrado, Thiaguinho tenta o domínio, Guarulhos pela bola, recupera a equipe do Flamengo. Humberto, solta no Villar na direita, tem a aproximação do Ariane, refere o passe aqui no Renato Pitbull. Marcado por dois jogadores, solta no Brunão, que deixou ele escapar, não conseguiu o domínio completo. O jogador do Flamengo apenas em arremesso para o Mauá, para o Mauáense, aliás. O Mauáense é o rival do Mauáense. Já briga pela bola, a equipe de branco apenas se perde em arremesso para a equipe do Flamengo. Chegamos aqui na cobrança, o Itano Melo, jogador que começou no Náutico, mas que ficou em duas temporadas. O Santa Cruz, inclusive, disputou o Campeonato Pernambucano Série A1 este ano. Tento passa ali, bate em cima do jogador do Flamengo, Itano Melo, se perde, novo arremesso para a equipe do Mauáense. Já começou partidas simultâneas deste grupo, Paulista e Guarulhos, Barcelona e Colorado Caieiras. Colorado Caieiras, que é outro time muito forte da competição, o único outro time do grupo a ter conseguido vencer até o momento. Como eu falei, tem muita coisa para acontecer. Hoje, se tudo acontecer como se espera, como diz a projeção, Colorado vence o Barcelona, que segue sem pontuar ainda no grupo. Mas o futebol é aquela coisa, a gente não tem como prever nada, tudo pode acontecer. Não bastasse a má fase do Barcelona, perdeu as duas primeiras partidas, entre aços perdeu a última por W.O. Aí esperar qual vai ser a definição da Federação Paulista. O passe é buscando o Juchero aqui pela esquerda, afasta a marcação da equipe do Mauá. Mauáense, que perde em arremesso. Mauá este, que está jogando contra a equipe do Eco Suzano. A bola também está 0 a 0. Posse de bola para o Flamengo no campo de ataque. Já temos três minutos de partida, são os primeiros movimentos de jogo aqui no Ninho do Corvo. Na cidade de Guarulhos, céu de brigadeiro, poucas nuvens. Vem bola em direção à grande área do Brunão, afasta por lá. O Justino estava armando o chute, só que está paralisado o jogo. Cuidado com esse tipo de comentário, porque quem se importa com a qualidade do céu é o outro Guarulhos. Que é um time que tenta sempre se vincular ao aeroporto. Até por isso esse time Guarulhos Gru tem uma turbina no seu novo símbolo. É um time que está tentando criar essa associação, criar esse vínculo. Enquanto a Associação Atlética Flamengo trabalha de uma outra forma. Também teve uma reformulação no seu escudo, no seu uniforme. Ficou muito bonito, mais moderno. Traz uma coisa até mais próxima do que a gente viu, por exemplo, no Atlético Paranaense. Mas que aconteceu também recentemente, é um time que vem trabalhando essa modernização na sua identidade visual. Vem a equipe do Flamengo para a esquerda com o Justino. Tenta escapar na marcação, a recuperação de bola veio pelo João Lucas. Mas logo na sequência está paralisado o jogo. Pega uma falta então para a equipe do Flamengo no seu campo de retaguarda. Lembrando que você pode participar conosco pelo chat da Eleven Sports. O Gabriel Furman está de tudo o que você fala por aqui. A bola cai pela direita e a equipe do Flamengo com o Italo Melo. E o Chequenato Pitbull achando espaços no campo de ataque. Faz a aproximação a Bela, buscando na direita o Vilares. Mas que chega o Ariane. Domina ali na linha de fundo, a bola já havia saído. Em posse de bola então para a equipe do Grêmio Ertivo Mauaense. Cinco minutos e meio deste que é o primeiro tempo de partida. É você acompanhando conosco na tela da FPF TV. Veio um lançamento longo buscando o campo de ataque. Tenta o Wesley vai pela bola, afasta a marcação. A sobra fica com a equipe do Flamengo e Italo Melo. Toca de cabeça. Ainda disputa também o Ariane. Cai no Vilares. Este é Humberto. Jogador que deu assistência para o segundo gol do Ariane na última partida. Um passe primoroso que achou então o atacante da equipe flamenguista. Vem Renato Pitbull abrindo a direita, trabalhando a bola. A equipe do Rubro Negro, Corvo Guarulhense. Lançamento buscando o Ariane na direita. Zaquinha chega? Não conseguiu chegar pela desenhinha de fundo. Já dá para ver bem a estratégia do Flamengo de Guarulhos. Bola no Ariane, seja o que Deus quiser. Basicamente falando, é assim. Tentam sempre construir uma jogada para que dê espaço para o Ariane aparecer pelo lado direito do ataque. Infelizmente, os passos até o momento foram fortes demais. Mas na hora que encaixar, o Ariane com certeza pode levar o jogo ao Grêmio Mauáense. E o Mauáense não achou ainda, aliás, não entendeu o que é essa proposta do Flamengo ainda, né? Parece que não conseguiu entender o tipo de jogo do Flamengo. Na ausência do Ariane, quando o Denner foi escalado e conseguiu duas assistências nesse tipo de jogada, o Flamengo insiste muito nessa tecla, nessa bola pela destra. Tem aqui mesmo, então, a equipe de Mauá está chegando. Widen para a cobrança. Jogador, para a Taraka. Tentou o passe por lá. O Caxi, apenas se perde em arremesso para a equipe do Rubro Negro. Sete minutos de partida para você ligar conosco na tela da FPF TV. E olha o Vilares, ganhou. Invade, tenta a jogada pela direita. Aí acaba perdendo um pouco do ritmo, mas segue. Vilares. Acaba se perdendo a linha de fundo, foi ao chão, mas nada se marcado. Pelo árbitro José, Humberto José Júnior, de 36 anos de idade. É você acompanhando conosco na tela do Paulista 1 Play, mais uma rodada do Campeonato Paulista 2ª Divisão. O histórico do Flamengo nessa competição começou com um empate com o Paulista de Jundiaí em 1x1. Logo na sequência, venceu o Barcelona, Capela por 2x0 e bateu o Guarulhos por 3x0. Dentro da jogada da equipe do Flamengo, bola rolada pela direita, chega para afastar o Aydan por lá. Voltando o goleiro, flecha, que dá um chutão para frente. Uma curiosidade desse Flamengo é que o Flamengo sempre abre o marcador antes dos 20 minutos. Então vamos ver se vai manter essa escrita. Foi assim contra o Paulista, contra o Barcelona e também contra o Guarulhos. Bola rolada pela direita, pega uma falta ali em cima do Renato Pitbull. Jogador como bem destacado pelo Gabriel Furman, esteve na última quadrada na Ponte Preta. Surgiu no José Bonifácio e também teve passagens pelo Cuiabá. Inclusive jogando na equipe profissional do Cuiabá o Campeonato Adual. É cobrança de falta para a equipe do Flamengo aqui pela direita. Chegando sempre na cobrança o Justino, assim como o Isaías. Se formam dois jogadores na barreira. E esta é a faixa dos nove minutos em que o Flamengo mais gosta de fazer gols. Vamos ver então se mantém a escrita equipe rubro-negra. Autorizada a cobrança. O Laber Justino levanta a bola na minha direita. E o toque do bolinho lá para a paça. E eu ia falar se mantém a escrita. Mas a bola saiu esquerda com muito perigo e chegou o Flamengo. Quase, quase, quase que você muda o seu nome de JV para J de Ná. Porque é impressionante. É realmente, e parece que é evidência, né? Que é clara evidência, mas não é. É apenas um estudo estatístico. A gente sabe quando o Flamengo gosta de fazer os gols. Quando o Flamengo fez a maior parte dos seus gols na competição. Então, esses são os momentos em que o time busca mais e tem mais assertividade na sua criação de jogadas. Agora, parada muito bem jogada na área. Vacilou o time do Mauense. Apareceu sozinho, sozinho o Murilo. Deveria ter marcado. Perdeu o gol aí, o Murilo. Hoje, como capitão da equipe do Flamengo, surgiu no Botafogo de Ribeirão Preto. Passagens por Voto Pananguense, URT e Sertãozinho. E vem fazendo atuações muito seguras. Junto com o Barreto, forma a defesa. Uma das menos vazadas da competição com apenas um gol tomado. Tentou um toque de cabeça, equipe do Flamengo. A bola cai no Justino. E que passe no Vilares, em direção à grande área. Só que a marcação chega para afastar o perigo. A bola cai no Berigui e marcou um golaço de falta na última rodada. Tentou a jogada, bateu na marcação. Tentou a recuperação, equipe do Flamengo. O Humberto ficou caído. Portanto, esparalizado o jogo para atendimento ao segundo volante da equipe flamenguista. O pessoal está por aí, no chat da Eleven? O pessoal está participando com a gente por aqui, sim. Só para lembrar que o Berigui também atuou na Ponte Preta, né? Jogou no Sub-20 da Ponte Preta. Há alguns anos emprestado pelo Paná, onde ele também passou. Jogador que começou a carreira, quando bem pequenininho, lá no Sub-11, no América, aqui de São Paulo. O pessoal está no nosso chat, mandando muitas mensagens, né? Está falando, bora, Mauáense. A Cíntia também torcendo para o Mauáense. O Pedro Vizky torcendo aqui para o Flamengo de Guarulhos. Falou que o Cláudio Herreira é o ídolo dele. O Pedro Vizky, grande amigo nosso também, sempre acompanhando os jogos do Flamengo. Ele é presença garantida nos jogos do Corvo. Tem falta. O Fingo vem para a cobrança. Ali me parece o Humberto, para fazer este levantamento. Em direção à grande área. Fechou de cabeça, bola viva, Brunão. Tem dois corações, sai flecha, faz a defesa. E agora fez jus ao seu apelido. Surgiu ali no meio dos atacantes para fazer firme defesa. E o Murilo ficou bravo agora, né? Porque a bola ia chegar certinha para ele. Só que tinha uma marcação em cima do Murilo. Também não era certo que ele conseguiria cabecear. Mas estaria muito mais bem postado para colocar essa bola para o gol. E o Brunão que tem, por sua característica, esse jogo aéreo. Já marcou muitos gols assim. E recordo, no Campeonato Paulista Série A 2, marca contra a equipe do São Bernardo, quando atuava pelos Juventus, pelas quartas de final. O gol que fez um empate. A equipe do São Bernardo vencia e o Brunão marcou. Agora tem falta a equipe do Flamengo em cima aqui do Ariane. Houve muita reclamação por parte da diretoria do Flamengo pedindo. Então, só que não foi anotado este cartão. É porque a falta foi fora do lance de bola, né? O Ariane já tinha passado pela jogada. Não tinha nada a ver com ele nessa jogada mais. Ele tomou uma porrada para ele tomar uma pancada. Falta bem marcada. Talvez um cartão cabece bem aí. Vem Ariane, passa o pé em cima da bola, trabalha. Tenta a bola aqui no Vilares, ele faz o cruzamento. A bola bate em cima do João Vitor. E se perde em escanteio para o Flamengo. Tudo isso na marca de 13 minutos. Primeiro gol de partida no estádio Antônio Soares de Oliveira, o Ninho do Corvo. Está chegando o Justino para a cobrança. Ele que deu assistência para o gol de Igor Salatiel. Numa cobrança de escanteio como essa. E é interessante que o jogador do Mauense, ele estava na linha certinho, mas ele pula para a frente, né? Ele se adianta um pouquinho antes do escanteio e impede a cobrança. Veja de novo o Justino. Encara a marcação, chama no individual, levanta no segundo pau. Quem chega? Parece que ela anda grande. Era o Bruno, estava livre. Mas o Flecha faz firme defesa aqui no seu campo de Quetaguada. Treze minutos de partida. Flecha que surgiu na equipe do Tigres do Brasil, jogou no 20. Passou pelo Esporte Clube São Bernardo, Juventus, Central e agora joga no Mauáense. Bola buscando o Wesley. Vem a equipe de Mauá pela direita. Vai levantar o Antônio Grande. A área afasta. De qualquer maneira, aí, Taloelo. Tira o perigo. Volta no Caxi. Tentava a jogada. E o Vilares recompondo a defesa. O menino lá na retaguarda. Você vê, ó. Tenta a jogada. Logo na sequência, bate no jogador flamenguista. Se perde em arremesso. Para a equipe de Mauá. O Mauáense Grêmio Esportivo Mauáense. 40 anos de sua fundação. Tentando aí o acesso para a Série A3. Tentando brigar pela bola. A equipe de Mauá apenas se perde em linha de fundo. Posse de bola para o Flamengo. Está chegando o Matheus Cabral para fazer reposição. Matheus Cabral que vem fazendo atuações muito seguras nessas três rodadas. Foi pouco exigido, mas quando foi, conseguiu fazer boas defesas. Um dos destaques deste game com o rubro negro. O lançamento é longo, buscando o Justino pela esquerda. Chega ali na cobertura o João Viu. Voltando para o Flecha. Minha posição então para a equipe do Flamengo. Matheus Cabral que foi goleiro das categorias do Vasco. Um jogador que tem uma boa experiência aí. Passou pelo Vila Nova, pelo Teresópolis, pelo América aqui de São Paulo também. E passou também pelo Noroeste de Bauru. Que inclusive, como já foi bem falado hoje, comemora aniversário nesse primeiro de setembro. Então aniversário, parabéns para o Noroeste de Bauru. Onde passou também o goleiro Matheus Cabral. Que hoje é goleiro do time do Flamengo de Gó. E a atuação dele pelo Noroeste foi destaque, inclusive. Lembre muito bem dele atuando com a camisa Alvi Rubra. Do Noroeste. Esporte Clube Noroeste. Faz aniversário hoje, assim como o Esporte Clube Corinthians Paulista. Dia 1º de setembro, caduidão por aniversários de grandes equipes do nosso futebol. Tem falta a equipe do Flamengo lá pela ponta esquerda. Vem levantamento em direção à grande área. E é uma bola sempre perigosa. Os grandalhões lá dentro. Murilo, Brunão. Tem bola. Autorizada a cobrança, Justino cobra. Afasta a marcação, tira o perigo de lá. Tem do Humberto, toca de cabeça. Vilares. Dois na marcação dele, tentou escorar. E aí dá contra-ataque para Mauainse. Pela esquerda. Tentou o passe. O Ayrann, mais à frente. O Renato Pitbull faz a recomposição em Tirigo. Mas a bola volta, Tiaguinho. Entorta a marcação, tenta pela esquerda. E o Renato Pitbull faz muito bem a contenção. E o Brunão, de primeira, servindo ao meio-campo. Renato Pitbull ganha no corpo. Passa o Justino na esquerda. Foi ao chão, só que aí acabou a energia, acabou a força. Logo na sequência, o árbitro paralisa. Jogador da equipe de Mauá caído. O que acabou deixando na bronca o pessoal que acompanha o Flamengo. O jogador de Mauá tentou ganhar a disputa contra o Pitbull por ali. Mas acabou levando a pior. Agora é muito forte. Pitbull passou à frente do jogador de Mauá, que acabou caindo de mau jeito ali na jogada. Estou tentando ver a jogada por aqui para ver quem é o jogador do Mauáense que está caído por ali. Eu perdi a imagem aqui agora. Por um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, a gente quase conseguiu captar aqui quem foi o jogador do Mauáense. Que está caído no gramado por ali. Era um bom contra-ataque do Flamengo de Guarulhos. Mas já estava bem postada também a zaga do Mauáense. Teve que parar o jogo porque realmente sentiu. Não é aquela jogada que caiu para tentar parar o jogo, para tentar atrapalhar. Não, ele realmente sentiu. Caiu de mau jeito ali. Eu estou vendo até que está com a mão no braço por aqui. Realmente sentiu bastante o jogador do Mauáense caído aí no gramado. Já com 17 minutos de partida, passando pelos resultados parciais da rodada, Paulista e Guarulhos empatam em 0 a 0. Barcelona e Colorado caírem também em 0 a 0. Nos outros jogos do Grupo 5, o placar de 0 a 0 continua. Ou seja, União Moji e Mantiqueira, Mauá e Ecos, Juan Suzano e Atlético Moji todos esses jogos em 0 a 0. Lembrando que no Grupo 5 é onde sai o adversário das equipes. No Grupo 4? Aliás, não, né? Vou trazer a informação correta. No Grupo 5 tem o União Suzano liderando o Mauá em 2º colocado e o 3º Mantiqueira. Essas as equipes que avançam no Grupo 5. E só para informar o torcedor, o jogador Mauáense que ficou caído no gramado, foi o Tiaguinho. Camisa de número 8 já está pedindo para voltar. Está tudo bem com ele. Veio o campo da equipe deste Mauáense. Bola levantada em direção ao campo de ataque. Chega para afastar de qualquer maneira. O número 3, o Higo, jogador que surgiu no Oswaldo Cruz. A bola foi para fora do estádio Antônio Soário de Oliveira. Vai dar um trabalho para buscar essa aqui. Vem Isaia na cobrança da Revenção. Já solta em direção a grande área. Brunão tenta escurar. Está viva ainda. Tira de qualquer maneira. De novo, Igor. O problema dessa bola vai para fora. Já se ela cair na ladeira, pegar em bala, nunca mais você vai encontrar. Porque daqui do Ninho do Corvo é uma descida praticamente difícil de segurar. Sem contar que é um órrego para trás da quebrancada. Tenta o Flamengo, levantamento na grande área. Renato Pitbull brigou e ganhou. Vem ali. Volantão da equipe do Flamengo tenta a jogada na direita. A bola acaba se perdendo em arremesso para o Mauáense. A campanha do Mauáense no Penalto Paulista da segunda divisão. Venceu o Barcelona na estreia por 2 a 0. Empatou com o Guarulhos em 2 a 2. E também venceu a equipe do Colorado Caieiras na última rodada por 2 a 1. Com luz do Berigui e do Alexandre. Berigui marcou o golaço de falta. O Alexandre marcou. O Berigui marcou aos 30 e aos 34 o Alexandre marcou para a equipe. Da Mauáense. O grêmio esportivo Mauáense. Tenta a tabela da equipe do Flamengo. Aproximação de Vilares. Falta em cima dele. Cabe até o cartão. Vamos ver então como vai ser a marcação do árbitro. Vai ficar mesmo para contemporizar a chegada do Igor, número 3. Falta em cima do Vilares. E uma informação que você estava falando sobre a equificação. Como é que vai ser a próxima fase. Na segunda fase vai enfrentar a primeira melhor campanha contra a décima sexta melhor campanha. E assim por diante. Até chegar obviamente na situação mais próxima. Então primeira melhor campanha contra a décima sexta. Segunda contra a décima quinta. E assim por diante montando os grupos que farão mata-mata. Depois teremos as quartas de final da competição. É o famoso cruzamento olímpico. Antes dessa rodada começar o Flamengo era a segunda melhor campanha da competição. São três jogadores então. Na barreira. Está chegando por lá. Isaías para a cobrança. Quem vem é o Vilares. Levanta na grande área. Brunão de cabeça escora para o segundo pau. Está viva ainda? Afasta a marcação. Do Mauá em si. Tenta remessar a equipe de Mauá aqui. Pela direita. Bola do Brunão. Dominou ali de costas com a marcação. E é do jeito que ele gosta de trabalhar ali no pivô. Tentou a bola pela direita. Não conseguiu. O Italo Melo. Falta. Está paralisado o jogo. Enquanto o Flamengo tinha, antes de começar essa rodada, a segunda melhor campanha. O Mauá tinha a quinta melhor campanha. Tenta jogada pela esquerda. O Flamengo recupera a bola. Bate em velocidade. Perdeu. Recupera a equipe de Mauá. Bola no meio. Esse é Caxi. Lançamento é longo. Buscando a bola no Bruno Brenner. Tem todo mundo na bola. Escapa pela esquerda. Boa bola. Buscando o Wesley. Encarar a marcação. Esse é Tiaguinho. Perdeu. Recupera o Flamengo. O Murilo. Bola no Vilares. Soltando no Brunão. Olha a velocidade que o Flamengo desce. Só que aí, o passe do Brunão não foi dos melhores. E toma uma sonora bronca do Marcelo Amarelli, que queria ver o Alcadde nessa descida. Renato Pitbull. Organiza o meio campo. Levanta a cabeça e vê a passagem de Isaías pela esquerda. Vem o volante. Domina. Bota no peito. Trabalha a bola. Equipe do Flamengo. De novo Humberto. Levantamento buscando pela direita. O Ariane. Afasta a marcação. O Ariane ainda faz pressão. Renato Pitbull. São gols em cima dele. Mas o Ariane é o que toca para o último. Yaka e Missou. Essa paciência que o Flamengo tem para gerar bola e trocar para vocês na defesa. Para achar o espaço no ataque. Eu acho que é a característica mais interessante dessa equipe rubro-negra. Viu, Furman? Com certeza. Eu colocaria isso. E o abuso que eles fazem da lateral direita. Aliás, a ponta direita com o Ariane. Inclusive, ficou na bronca com o Brunão na última jogada. Porque ele passou aqui pelo lado direito do campo. Ele queria a banela. O Brunão tentou a bola no Vilares, que estava mais centralizado. E acabou errando o passe do tempo do time do Mauain se recompor. No momento, JV, o time do Flamengo de Guarulhos domina. A parte tem as melhores ações do jogo. Criou as melhores chances. Mas o Mauain também chega mais no contra-ataque. Está bem claro, bem nítido como é a formação. Quem impõe o ritmo do jogo é o Flamengo. Mas o Mauain se vem agora. E vem com o Caxi. Tentou bater ali no Murilo. A bola volta no Ayran. Tentou a jogada. A bola escapa dele. Pinas em Akimiso. Ayran, que é prata na casa. Jogando a sua primeira temporada com a equipe da Mauainse. Equipe de Mauá. Tentou a jogada por lá. A posse de bola fica, mesmo com a equipe visitante. Visitante. 24 minutos e meio. Deste primeiro tempo de partida. Estamos juntos apanhando o Campeonato Paulista. Segunda divisão. Minha cobrança do escanteio. Aqui no primeiro pau. Chegou o Brunão para brigar por ela. Ainda segue na jogada. E pode armar o contra-ataque. A equipe flamenguista. Buscando a área na direita. Afasta a marcação. Ainda tem o campo de ataque. Buscando o Tiaguinho pela esquerda. Tiaguinho. Encaro o Murilo. Bota no terreno. Olha o Tiaguinho. Ele é abusado. Tenta a jogada. E chega primeiro ali. A equipe do Flamengo. Ariane sofre a falta. 25 minutos de partida para você, amigo torcedor da FPF TV. Em todo o Brasil. Acompanhando o Campeonato Paulista Segunda Divisão. E todas as informações sobre a competição. Você encontra no site futebolpaulista.com.br. Estatísticas. Números. Tudo o que você precisa saber sobre o seu time do coração. No site futebolpaulista.com.br. Tenta a equipe. Dá mal aí em si. Bruno Brenner. Tenta a jogada. A recuperação é do Flamengo. Olha o Justino. Domina o campo de defesa. Só que não consegue concretizar a descida. Renato Pitbull. Escoira de cabeça. Ela cai no Vilares. Que tem a característica de assim. Achar espaços na esquerda. Isaías. Chegou por baixo muito bem ali. O Biriwi comemorou uma barbaridade. Com o banco de reservas. Isaías vem para a cobrança do Akemerso. No campo de ataque pela esquerda. Justino se movimenta assim como o Brunão na grande área. É a nova posse então para a equipe do Flamengo. Pela esquerda. Isaías. Levanta em direção à grande área. Afasta o perigo de novo ele. Isaías. Recuperação da equipe de Mauá. Encontra ataque pela direita. Tenta a jogada. Abriu a bola. No Biriwi. Ele já parte para o campo de ataque. Tem a aproximação do Caxi. Recebe. O passe ali um pouco curto. O Justino chega. De novo o Caxi. Domina. Faz o passe. Tiaguinho. Com a passagem do Ayrã. Mas ele prefere a bola na direita. Para reclama seus jogadores da equipe. Do Mauáense. Bola pela esquerda. Bom lançamento. Buscando o Caxi pela esquerda. Boa jogada. Vem Bruno Brenner. Carrega a bola. Ganha Bruno Brenner. Nem na moral. Tenta a jogada. Mas o Italo Melli estava mais interno no lance. Para fazer a recuperação. Ligou pela bola em equipe de Mauá. É posse para o Flamengo. Aqui na defesa. Com 27 minutos de partida. O que vai ser jogo Furman? O Grêmio Mawaense conseguiu equilibrar um pouquinho mais as ações da partida. Antes o time de Guarulhos dominava. Criava. Se impunha mais em jogo. Mas agora o Mauáense conseguiu equilibrar um pouquinho. Chegou mais a frente. Conseguiu criar algumas chances. E mais importante que isso. Conseguiu impedir um pouquinho esse ímpeto do Guarulhos. Do Flamengo de Guarulhos. Que estava chegando muito na área. Principalmente na bola parada. Aparecendo muito. O Flamengo precisa recompor um pouquinho. Principalmente no meio de campo. Trabalhar um pouquinho mais com o Pitbull. Por exemplo. Que vinha muito bem. E com o Humberto. Bate para o gol. Justino por cima do gol. Portanto, posse de bola para a equipe de Mauá. Segundo colocado com 7 pontos. Duas vitórias. Um empate. Seis gols marcados. Três gols sofridos. Portanto, gol de saldo. Saldo de gols com 3. Para a equipe visitante. Está muito descendo no final e aí já vai para a linha chegando. Na marca de 28 minutos deste primeiro tempo para você ligado conosco. Na tela de Eleven Sports e do Paulistão Play. As emoções do futebol dessa quarta rodada do Campeonato Paulista. Segunda divisão, sub-23. A equipe do Flamengo tenta o passe mais à frente. Bate na marcação. Italo Melo. E olha na fogueira que jogou o Italo Melo. O Murilo chegou e ganhou na moral Wesley. O gol está praticamente aberto. Seu jogo Wesley. E bateu a defesa do goleiro. Matheus Cabral. É aquela defesa do goleiro que sabe fazer a leitura do jogo. Acompanha toda a jogada e festa. Logo na sequência o Flamengo tem a jogada no campo de ataque. Justino. Levanta a cabeça. Trabalha no Brunão. No pivô. Só que aí chega muito bem. O Thiaguinho antecipando a parada e sofre a falta. Mas que descida e que bobeada. Não trabalhou bem a defesa do Flamengo. Faltou comunicação ali, viu Furman? Faltou comunicação. O recuo do Italo por isso só já era perigoso. Mas aí a confusão entre o zagueiro e o goleiro piorou a situação. Saiu muito bem por ali o jogador do Grêmio Mauense. O camisa de número 9. O Wesley roubou a bola. Tinha tudo para fazer o gol. Eu acho que demorou um pouco demais até a chegada do zagueiro por ali. E se ele cai naquela jogada, eu não sei não se o árbitro não marcaria o peito. Há um toque, há um contato entre ele. Mas ele decidiu continuar e fechou muito bem o canto. O Matheus Cabral. Grande defesa. Aquela defesa de futsal, né? Com o pé bonita. Bela defesa. Salvou o Flamengo de Guarulhos aqui. Porque realmente foi a melhor oportunidade do jogo. Essa e a chance do Murilo. As duas oportunidades perdidas desse primeiro tempo. Vem a equipe. Dio Mauá trabalha a bola. Esse é Bruno Brenner. Volta, trabalha. Igor. Levanta a cabeça. Vem a ultrapassagem do Airem. O árbitro deu vantagem no lance. Bruno Brenner. Dois na marcação e consegue o passe. No Airem. Levantou. Na grande área. Cai no Wesley. Abertura no Birigui. Grande área. Birigui. Parte. Pressionado pela defesa. Ganha escanteio. Equipe. Da Mauainse. E chega com muito perigo, Furman. Chega muito bem. A Mauainse. Cresce na partida. Já passou do momento em que equilibrou as ações. Agora trabalha melhor. Fez uma grande jogada. Em perdendo os dois lados. Começou pelo lado esquerdo. Passou a jogada pelo meio. Passou pelo lado esquerdo. Foi para o lado direito. Tem um escanteio agora. Está caído no gramado ali o goleiro Matheus Cabral. Vai pedir atendimento. Vai dar uma pausa no jogo. Mas o Mauainse cresceu na partida. Tem muito volume de jogo nesse momento. O gol vai amadurecendo. Quem ficou mais maduro antes era o Flamengo de Guarulhos. Agora a Mauainse já passa à frente aí nessa situação. Cria mais. Chega mais. Muito boa chegada agora do time de Mauá. Vem esse escanteio então para a equipe da locomotiva da BC. Como é conhecido a equipe do Grêmio Esportivo Mauainse. Vem levantamento em direção à grande área. Vem então bola. Parece o Birigui na cobrança. Já levanta. O toque. E o Brunão por... O impedimento marcado por ali. Já vai cobrar o Matheus Cabral. Mas mais uma vez. Já é a terceira vez que o Mauainse chega com muito perigo num período de cerca de 5, 6 minutos. Você ligado conosco na tela da FPF TV. Valeu pela audiência e pela companhia. Estamos sempre juntos por aqui. Tem o Brunão ali a jogada. De costas. A marcação é sempre muito perigoso. De cometer a falta. Assim como ele comete agora. Portanto, posse de bola para... O Grêmio Esportivo Mauainse. Trinta e três minutos de partida. Para você ligado conosco. Minha equipe de Mauá faz o levantamento. Bate na marcação. Fica com o Murilo. Capitão na tarde de hoje para a equipe do Corvo. Levantamento em direção ao campo de ataque. A bola fica lá atrás na defesa para a equipe. Tabauainse. E esse então para o Flamengo. E o Flamengo encarando uma situação que ainda não viveu na competição. Que é essa situação de estar sofrendo uma pressão. Está numa blitz. Então vamos ver como a equipe do Marcelo Marelli vai se comportar. Jogando sob pressão. Levantamento na grande área. Caiu no Vilares. Foi ao chão. Nada. O árbitro marca. Tanto é que não houve nenhuma reclamação assintosa dos jogadores da equipe do Flamengo. Ixia Barto. Tenta o passe. Trabalha a bola. A bola quer aqui no Renato Pitbull. Voltando de novo ao Murilo. Humberto. Bola cai no Justino. Deu ladrão. Deu bote. Consegue recuperação de bola. Equipe de Mauá. Na direita. Birigui. Passa cai no Caxi. De costas com a marcação. Tenta a devolução mais à frente. Bateu na marcação da equipe do Flamengo. Aí abre a possibilidade de sair de uma jogada um pouco mais rápida. Com o Vilares. Tá marcada a falta então no mês da equipe do Flamengo. E você falou sobre o Flamengo ainda não ter passado por isso na competição. E outra coisa, né? O Flamengo tem esse costume de abrir o placar antes dos 20 minutos do primeiro tempo. O Mauense conseguiu segurar. Peraí que já vem o time do Flamengo. Mas já foi parada a jogada. Achei que ia precisar do JV por aqui. Mas não vou precisar nesse momento ainda. Lateral pro Mauense. O time do Flamengo nunca teve essa situação também de não conseguir abrir o placar. É muito importante pra um time que se impõe muito fisicamente. Se impõe muito no ritmo de jogo no início da partida. Abrir o placar cedo. E o Flamengo não fez isso. Tanto é que dos 20 minutos em diante. O time do Mauense equilibra as ações. E dos 30 minutos pra frente. O Mauense é melhor no jogo. Este é Justino. Com o Vilares. Entrada da Grande Ara. Um passe pro Brunão. Da Grande Ara também afasta o perigo. Logo na sequência ainda tem mais Flamengo. Tem jogada pela direita o Ariane. Cruzamento. É na Grande Ara. Na mão do goleiro Flecha. Que apenas acompanha. E faz a defesa. Goleiro de azul. Da equipe. Da Mauense. Escuta de bola por lá. Tremesso para o Flamengo. Humberto também vem a passagem do Italo Mello. Agora vem o Italo Mello para a cobrança. Vem Brunão. Combinando aqui pela destra. Logo na sequência a bola sai. E houve reclamação bastante. Assim torna para o Brunão. Vai ter amarelo. Reclamou muito com o auxiliar de número 2. O Hélio Antônio de Sá. Portanto o cartão amarelo para o Pouca. E é o primeiro do Brunão na competição. Formando. Merecido o cartão? Merecido. Muita reclamação. Para uma jogada que nem era tão importante assim. Uma coisa até desproporcional. Porque o lance poderia oferecer ao time do Flamengo de Guarulhos. Cartão bem aplicado. A arbitragem aplica sobre o cartão no jogo. A gente já viu que falta não é uma coisa que ele marca muito o cartão. Ele não é o árbitro que ele coíbe a falta com o cartão. Mas ele pelo jeito é um árbitro que gosta de coer. É a reclamação, a falação dentro do gramado com o cartão. Logo na sequência o Brunão comete outra falta. E é advertido pelo auxiliar técnico Rafael Larutia. Pedindo calma. Reconhecia a voz então do auxiliar flamenguista. Tenta a jogada. Vem a equipe do Flamengo. Bate na marcação. O passe é pela ponta esquerda. Buscando a bola no Justino. Tenta a jogada. Foi travado por lá. Logo na sequência a bola sai em Akemesso. Para a equipe de Mauá. Toda a bola que o Berigui tira é um espetáculo à parte. Porque ele vibra. Como se fosse um gol. Lançamento é buscando ataque pela direita. Leva perigo. Tenta a jogada. Escapa da marcação. Seu Wesley. Trabalhando em cima de dois marcadores. Foi ao chão. Nada a ser marcado. E vem Flamengo começando toda a sua jogada de ataque. Buscando um lançamento longo. E a chance é para a equipe de Mauá. Está no melo. Ganhou muito bem. Antecipou. Fez muito bem a leitura da jogada. E vem Ariane pela direita. Ariane. Boa jogada. Rolou. Vilares. Pode bater a gol. Soltem na marcação dele. Achando o Brunão. Brunão. Boa jogada. Rolou. Ariane. Boa chance. Bate. Travado. Igor. Muito bem. Chegou no caminho. Travou a bola. Grande jogada do Flamengo de Guarulhos. Agora se recompõe na partida. A arrancada do Ariane pelo lado direito. Foi muito boa. Ele encontrou muito bem o Vilares. Meio que teve paciência. Teve calma. Para encontrar o Bruno na entrada da área. E o Brunão já fez aquela rolada perfeita. Deu. O Sompasso falou. Faz e me abraça. Faz e me abraça a aliança. Só que a marcação do Mauáense foi perfeita. Chegou em cima da jogada. E evitou que seria o primeiro gol da partida. Ficou caído por ali o goleiro da Mauáense nesse momento. Caído no gramado o Flecha. Mas é escanteio para o Flamengo que se recompõe no jogo. O Mauáense criava mais. É bom o Flamengo assustar um pouquinho o Mauáense. Para diminuir. Chegou então a primeira vitória. A equipe do Barcelona somando três pontos. Empata em pontos com o Guarulhos. E ultrapassa o Paulista Jundiaí. Neste momento. Porque o Paulista tem um asterisco em relação ao W.O. Contra o Barcelona. Então. É aquela coisa né. Essa fase de grupos é muito perigosa. Uma vitória já muda toda a tabela de classificação. Vem então escanteio para a equipe do Flamengo. Justino. Já levanta a bola em direção à segunda trave. E vem Murilo de cabeça. Flecha. Outra defesa do goleiro da equipe de Mauá. Caiu muito bem então. E de novo o Murilo aparecendo. Como não vinha aparecendo nas últimas partidas. Talvez o gol de cabeça do Igor Salatiel. Fez com que os zagueiros do Flamengo também. Os titulares treinassem este fundamento. Vilares tendo a jogada. Recuperação de Caxi. Vilares tentou também o domínio. Birigui. Vilares. Falta para o Flamengo. Então com essa vitória o Barcelona chegando a três pontos. Ultrapassando o Paulista. Relembrando sobre a questão do WO. Foi para o TJD. Essa questão então está na mão da Justiça Desportiva. Lembrando que foi uma questão de atraso das ambulâncias. Uma ambulância chegou com meia hora de atraso. Foi com 45 minutos. A arbitragem disse que esperou o tempo programado. Pelo menos a meia hora. Vai ser decidido ainda. Eu vou ser bem sincero. Pelo regulamento. O mais provável é que esse WO seja confirmado. E os pontos vão para o Paulista de Jundiaí. Recebe os três pontos. Ganha a vitória por 3 a 0. Que é a vitória do WO. É muito provável que esse WO seja confirmado. Mas óbvio. Tem que passar por todo o trâmite. É diferente da situação da Justiça Desportiva Guarujá. Em 2018. Quando o time não tinha um estádio para mandar os seus jogos. O estádio estava interditado. E aí sofreu o WO automaticamente. Justino. Abrindo a esquerda. Trabalhando com o Isaías. Ele bota na frente. Ele é muito veloz. Mas neste momento. Veloz ainda. O Marcos. Para fazer o corte. E dá-lhe contra-ataque. Vem a Mauaense pela direita. Deitou Vinícius Oliveira. Faz o passe pelo meio campo. Renato Pitbull antecipa. Fica com a bola. E arma jogada para o Flamengo. A posição é legal para o Bruno. Subiu a bandeira. Está impedido. O centro avante da equipe do Flamengo. Houve uma reclamação. A princípio. Ficou clara a posição de impedimento do atacante. Mas só então. O Hélio Antônio de Sá. Levanta a bandeira. E olha só. O pessoal de Birigui está mandando mensagem aqui no nosso chat. Torcendo para o seu. Pelo que estão falando aqui no chat. Não sei o que estou dizendo, JV. É o chat que está comentando. Para o seu filho. Pródigo mais bonito. Birigui que está em campo aí. Pelo time do Mauaense. É verdade. Dizem que é o filho mais bonito que tem lá. Superando, obviamente, Reinaldo Giannechini. O ídolo maior da cidade. Agora está perdendo seu posto para Birigui. Lateral direito do Mauaense. Se a lata dele for tão bonita quanto o gol que ele marcou na última rodada. Que foi realmente um golaço de falta. Aquela falta clássica. Pelo segundo jogador na barreira. Que tira o goleiro. Foi realmente um belo gol do Birigui. O cidadão nascido em Birigui. Considerado um dos mais bonitos. Porque se tivesse o Birigui ainda na lateral. O lado direito aqui do Mauaense. A disputa pelo que estão falando aqui no nosso chat. Não sou eu que estou dizendo. É o chat que está dizendo isso. Seria acirrada. Até poderíamos falar, né? Que o Birigui teve alguma passagem por algum time da cidade. Enfim, mas não. Tenta a bola pela direita. A equipe da Mauaense. Passa o pé em cima da bola. Tenta jogar do Wesley. Levanta em direção a grande área. Disputa. Tem bola ainda. Afasta a Murilo. Tira o perigo de lá. O Birigui passou pelo América. De como bem disse o Furman. Pelo América. Duas temporadas no Paraná. Ponte Preta. E pelo Anápolis também. Teremos mais seis minutos de acréscimo. Aqui no estádio Antônio Soares e Joliveira. Eu acho o tempo de acréscimo justo, né? Três minutos. Acho que está bom para esse jogo. É chance de bola na grande área. Mais três minutos de acréscimo. Matheus Cabral, então. Ali. E vamos ver se é no primeiro pau de novo. Não. Dessa vez é no segundo. Bola na grande área. Ábito pega a posse de bola para o Flamengo. 45 minutos. E muita reclamação de novo, Furman. Campeonato Paulista. Segunda divisão em andamento. Então, aqui no estádio Antônio Soares e Joliveira. Campeonato 1. Colorado Carieiras 0. Mantiqueira 1. União Magi 0. 46 minutos. Mara 0. Eco Suzano 1. Há muita reclamação do Márcio Marelli ali com o quarto árbitro. O Paulo Ricardo Fernandes. Eu acho que a reclamação é porque o jogador do Mauain se chutou a bola para fora para tentar atrasar a saída de jogo. Mas, assim, não atrasa muito, né? Porque não tem muito para onde a bola ir. Ela bateu no muro e voltou para o gramado também. Fema do Flamengo na direita com o Ariane. E olha a caneta do Ariane. Faz boa jogada. Cortou. Ariane. Falta nele. E vem cardão amarelo. Para o número 5, o João Lucas. E o Ariane fez de gato e sapato a defesa da Mauainse nessa jogada, viu Furman? Com certeza, pintou e bordou ali na defesa do Mauainse. O João Lucas acabou fazendo a falta ali no Vilares, né? Na realidade, que sofre o carrinho por ali. E saiu o cartão para o Mauainse, o cartão amarelo. Já tivemos algumas outras faltas que talvez pedissem o cartão amarelo. Agora a arbitragem deu esse cartão. Vamos ver como é que se desenvolve, né? Porque é tudo parte do controle do jogo, né? Você tem que controlar a partida. Não é só aplicar o cartão. Você tem que controlar o jogo. Vai controlando a partida, a arbitragem. Cartão amarelo para o João Lucas da Mauainse. Vem falta perigosa para o Flamengo de Guarulhos. Gol que muda. A situação do Grubol do Colorado Caieiras. Agora um para o Barcelona, um para o Colorado. Bola na frente. Tenta a jogada, afasta de qualquer maneira lá. Wesley. Agora o Flamengo tem a última chance para manter a sua toada na competição. Em todos os jogos marcou pelo menos na primeira etapa. Então tem a última bola no jogo a equipe do Flamengo. É Isaías que vem para a cobrança. Os grandelões estão dentro da grande área. Vem ter a cobrança para a equipe do Flamengo. Isaías, 48 no relógio. Vem a cobrança no segundo pau. Passa por todo mundo. Na desenhinha de fundo. Quando? A pita. Humberto José Júnior. Fim do primeiro tempo no estádio Antônio Soares de Oliveira. O Ninho do Corvo. Zero para o Mengo. Zero para o Mauainse. E o Flamengo termina. O seu primeiro tempo sem marcar gols. Depois de três rodadas fazendo gols na primeira etapa. Fuma. Exatamente. O Flamengo pela primeira vez não faz um gol na primeira etapa. Partida muito disputada. Como a gente já imaginava que seria. Durante os primeiros 20 minutos do jogo. O Flamengo de Guarulhos criou mais. Apareceu mais. Depois o Mauainse equilibrou as ações. E até foi melhor na partida. Principalmente entre os 30 a 40 minutos. Chegando muito bem. Não.